Eu sou o professor Bairros e hoje nós vamos falar sobre Análise de circuitos com instrumento de medição fixo, o voltímetro. Neste tutorial você irá ver como usar as técnicas de análise de circuitos que contêm voltímetros fixos, tipo os voltímetros de painéis. Esta técnica também pode ser usada para medições de tensões, tipo aquelas usadas com um multímetro. Revisando, o voltímetro é um dispositivo usado para medir tensão e suas principais características são Primeiro, o voltímetro ideal apresenta uma resistência interna infinita. Os voltímetros digitais reais de hoje em dia apresentam uma altíssima resistência interna, da ordem de 10 Megon. O que isso significa? Na teoria, significa que durante a análise do circuito, você vai considerar o voltímetro um circuito aberto. Não vai circular corrente alguma pelo voltímetro. Segundo, o voltímetro deve ser ligado em paralelo com os pontos de medições. Claro, ligando em série ele interrompe o caminho da corrente. Se o voltímetro for de painel, deverá ser desenhado no diagrama. Vejam o símbolo do voltímetro. Se o voltímetro for de tensão contínua, a polaridade deve estar indicada no instrumento. Vejam o exemplo da análise de circuitos do circuito da figura. Este circuito apresenta dois voltímetros fixos. E a pergunta é, determine as tensões indicadas nos voltímetros. Notar que a polaridade está determinada nos símbolos dos voltímetros. Estes voltímetros fixos são montados em painéis, como o da figura. Como analisar esse tipo de circuito? Não tem segredo. É só usar a lei de Ohm, lei dos nós e lei das malhas normalmente. Mas qual método devo usar? Se o circuito tiver uma só fonte, você deverá dar prioridade à análise de circuitos usando a lei de Ohm. Se o circuito tiver mais de uma fonte, você deve dar prioridade à análise de circuitos usando a lei das malhas. Então vamos usar a lei das malhas neste circuito? Sim, parece ser a melhor alternativa. Vamos começar traçando uma malha que torne possível determinar a corrente no circuito. Só tem uma corrente? Sim, pois não circulam correntes nos voltímetros. Vejam o traçado da malha no circuito. Como não está desenhada a medição de corrente no circuito, o segundo passo é chutar o sentido da corrente. Vamos chutar no sentido horário e vamos chamar esta corrente de corrente I1. Agora vamos desenhar as medições de tensões em cada um dos componentes. Vamos começar por R1, o positivo do lado que a corrente está entrando. E vamos chamar esta tensão de Vr1. O mesmo para R2 e para R3. Tendo todas as medições de tensões, vamos levantar a equação da malha. Como só tem uma corrente no circuito, vamos levantar a equação no mesmo sentido desta corrente. Vamos começar pela fonte V1. A parcela será positiva, pois a corrente passa do negativo para o positivo. O valor será igual a 12 volts. Vamos fazer o mesmo para a tensão na resistência R1. A parcela será menos Vr1. Agora para R2. A parcela será menos Vr2. Para R3. A parcela será menos Vr3. E finalmente para a fonte Vr2. A parcela será mais 12 volts. A corrente está passando do negativo para o positivo. As duas fontes formam, na verdade, uma configuração chamada de fontes simétricas. Porque elas apresentam valores simétricos em relação ao terra. Este tipo de configuração é muito usado em alimentação de amplificadores operacionais. Como nós queremos o valor da corrente, vamos aplicar a lei de Ohm nas medições de tensões, em cada uma das resistências. A tensão na resistência R1 pode ser escrita como o produto da corrente do circuito, vezes o valor da resistência R1. O mesmo para R2 e para R3. Devemos igualar a equação a zero para fecharmos a malha. Pronto! Temos uma equação com uma incógnita, a corrente. Agora é só resolver. A corrente 1 é igual a 1 miliampere. Vamos colocar esse valor no diagrama. Como o valor da corrente deu positivo, nós acertamos o sentido da corrente. Conhecendo o valor da corrente, é possível calcular as tensões em cada uma das resistências. A tensão na resistência R1 é 6 volts. A tensão na resistência R2 é 15 volts. A tensão na resistência R3 é 3 volts. E as medições nos voltímetros? Isso vem agora. Conhecendo todas as tensões do circuito, vamos achar as malhas convenientes que passam pelos voltímetros. Para o voltímetro M1, uma possível malha é a indicada. Existem outras malhas, professor? Sim, essa aqui. Vamos escolher a menor. Eu escolhi a outra. Tanto faz. As duas devem dar o mesmo resultado. Como só tem uma corrente, vamos levantar a equação no mesmo sentido da corrente real do circuito. A parcela da fonte V1 será mais 12 volts. A parcela da resistência R1 será de menos 6 volts. A parcela da medição de tensão no instrumento será indicada por M1, com o sinal negativo. A corrente passa pelo instrumento do positivo para o negativo. Igualamos tudo a zero e pronto. Agora ficou fácil. É só resolver. A medição no instrumento M1 é igual a mais 6 volts. Note bem. O sinal da medição é positivo. Agora vamos fazer o mesmo para a medição M2. Vejam a malha escolhida. Vamos levantar a equação da malha, seguindo o sentido da corrente real. Começando pela resistência R3, a parcela será igual a menos 3 volts. Seguindo vem a fonte. A parcela será de mais 12 volts. A corrente circula do negativo para o positivo. E fechamos a malha através do instrumento. A parcela será mais M2. Igualamos tudo a zero e resolvemos. A medição do instrumento M2 é igual a menos 9 volts. Vejam como ficaria o painel de comando com os instrumentos indicando as tensões. Note que o mesmo raciocínio poderia ter sido feito para um circuito mostrando somente as medições. Você viu neste tutorial como analisar circuitos usando voltímetros ou medições. Fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá! Se você gostou, dê um like e inscreva-se no canal. Não esqueça de clicar no sininho das notificações. E não tem site? Tem sim! É bairrospd.com Lá você encontra o artigo em PDF. Veja o link na descrição do vídeo. E muito mais assuntos sobre eletrônica. Este foi um trabalho desenvolvido pelo Professor Roberto Bairros. Obrigado!